Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a um canal de YouTube. Segundo a estimativa do trabalho da ONU, Aproximadamente 1% da população brasileira é alto, e a maior incidência é que nem meninas. Essa cidade representa no Brasil, Aproximadamente 2 milhares de pessoas com internações para o público, ou pela internet chamada de ativo. Mais nacionalidades é bem conhecida, premiada por dúvidas e preconceitos. Na maioria das vezes, as pessoas só passam a ser conhecimento ou não passam. Diante desse fato, eu decidi gravar uma série de vídeos com o propósito de democratizar o conhecimento acerca deste tema tão importante, e também de conscientizar as pessoas possuíram assim o apoio, apoio, respeito, inclusão e a luta contra os produtos e preconceitos. Então, para começar, ele falar um pouco sobre a etimologia da palavra autismo. É sobre o conceito desse sistema. A palavra autismo é muito antiga, já no termo de grego, existe a palavra áutico inicial e humana. O tema autismo é derivado a essa palavra, que significa, então, desde o LH. Mas, afinal, o que é áutico? O transtorno especial quinto, popularmente chamado de artismo orteal, é um distúrbio neurológico que compromete a interação social e indivíduo. Além disso, compromete a conexão verbal e não verbal, que causa um comportamento repetitivo e receio. Mas, na área disso, indivíduo que a importância do pai da sociedade. Normalmente, é identificado entre 1 e 3 anos. Mas, às vezes, os primeiros sinais aparecem nos primeiros meses da vida. A identificação dos sinais e intervenções precoces favorecem o desenvolvimento de aprendizagem, posição de novas habilidades, autonomia, bem como sua qualidade de vida. Eu acho muito importante destacar que não existem artigos iguais. As pessoas com autismo são muito diferentes de um jeito de ser. Por isso, eu tenho respeito ao título. No próximo capítulo dessa série, eu irei pontuar mais os característicos do Terra e vou falar sobre as prováveis causas desse transtorno. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Antes desse vídeo, quero pedir a você, quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Que deixe o joinha e que ative o sininho para que essas soluções acompanhem mais pessoas. Até mais! Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!